MC Panda, com mais um sucesso! Mentira, mentira que não é música nova não, calma, calma aí, se você se assustou, se você se alegrou, hoje eu invadi aqui o canal da Natasha, né, ela me convidou aqui pra jogar o jogo da torre, o famoso Dawn of Hell, que, né, parece ser muito difícil, mas não sei, e, bom, ela me deixou o desafio aqui de fazer o desafio de ir passando em primeira pessoa e eu não sei como é que vai ser essa bagaça aqui, então, meus queridos, eu já vou começar, e, bom, se você gosta de batata, olha, você está falando com a pessoa certa, porque eu amo batata, acho que vocês devem saber o porquê, né, bom, eu acho que eu adotei aqui os dons percureiros da minha criadora, né, porque, como vocês sabem, a Natasha Panda me criou, então, né, eu não sou a Natasha Panda, é isso, dois beijos, sociedade, tá, achei fácil o desafio, achei muito fácil, e vamos lá, passando pelo poder da batata, porque aqui eu sou movida a batata, né, meus amigos, vamos lá, se panar, como se panda, ó, não tem pra ninguém, não, e tem jump junto, ó, vai dizer que eu sou uma menina muito séria, gente, vai dizer, vai dizer que não, pra onde manda essa bagaça aqui, beleza, 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 ó, eu não estou chapando, eu acho que eu vou conseguir vencer esse desafio, hein, porque tem que ser muito fácil, só não sei se eu vou conseguir terminar essa partida aqui, porque o tempo está acabando, né, mas a gente vai para a outra daí, mas estou feliz que eu cheguei aqui já no final, eu já provei ser uma parkureira, ok, eu não devia ter falado muito não, hein, não devia ter falado muito não, hein, mas tudo bem, eu sou a Natasha, a Natasha Fanta, sabe, eu gosto de manga, e manga é a cor daquela primeira fase, então, é por isso que eu passei super de boa aquela fase, já essa fase aqui é azul, daí eu não consigo passar porque ela é azul, e a Natasha gosta de coisas amarelas, eu acho que vocês já perceberam que eu aqui, MC Panda, que o Satanás acha que sou MC Panda, eu gosto de coisas amarelas, amarelas, porque eu gosto de batata e manga, mulher, tem uma mulher igual, hein, eu, aqui, a Ju, 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 Lady, meu Deus, nossa, ela sumiu, nossa, achei tendência, hum, vamos ver aqui, gostei, gostei, Juscelade, mulher, você tá igual eu, beleza, tem a Dora, hum, adora, adora, hein, adora, 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 tem até a mochila aqui, vamos convidar a mochila, e pra quem aqui é fã de MC Panda, eu tenho novidade, que em breve eu vou tá lançando música nova aqui do canal da Natasha, que é a música do Tower of Hell, eu talvez deixe no final do vídeo, ai meu Deus, calma, eu tirei sem querer, desculpa aí galera, desculpa aí, que eu deixe talvez um trechinho, um spoilerzinho da música nova, hein, ai, morri, morri pela primeira vez hoje, na verdade as outras vezes eu caí, mas tudo bem, tudo bem, MC Panda nunca se para não, hein, MC Panda, é corajosa, MC Panda não desiste, né mulher, né mulher, né copia, vamos lá, vamos lá, MC Panda não desiste, desistir é para os fracos, isso aqui é MC Panda na veia, tá achando o que, hein, ups, aqui, olha, eu tô achando esse desafio mais ou menos aqui, mais ou menos, mais ou menos, mas capaz daqui a pouco cair ali em cima daí o bicho vai pegar, hein, essa fase aqui foi que eu morri, né, eita, minha cabeça é tão grande que não passa aqui no negócio, aqui, vamos lá, vamos lá, tem cuidado aqui com essa, com esse bagulhinho aqui, que é nos fez mal a última vez, aqui, beleza, vamos lá, beleza aqui, vamos ter que cuidar com esse bagulhinho aqui, mata, hein, o bagulhinho é doido, bicho, aqui, beleza, passamos, MC Panda tá passando, hein, eu gosto de batata, ai meu Deus, batata me salve, pelo poder da batata, aqui, aqui, passamos e a gente está na metade, hum, nossa, eu não gosto dessa fase, mas MC Panda não desiste, ou será que desiste, ou será que desiste, eu acho que, eu acho que esse mundo não é para MC Panda, mas eu vou esperar acabar isso e eu vou para a próxima fase, e galera, eu estou aqui com muitos, muitas batatinhas que são os fãs de MC Panda, que eu chamo os fãs de batatinha, então um beijo para todos vocês aqui, tem muito, muitos, muitos fãs aqui da MC Panda, então um beijo para vocês e olha só, só tem fase azul, então vai dar ruim, porque eu não gosto de azul, mas de uma coisa eu tenho certeza, que eu gosto de batata, vocês querem que eu cante uma capela aqui da música da batata, eu sei que vocês querem, ó, eu gosto de batata, vem comer batata, eu gosto de batata, vem comer batata, aqui tem batatinha, batata frita, vem comer batata, mas não é barata, não é barata, viu gente, vocês comerem barata, olha só, não vai dar muito certo não, hein, aqui, só vou usar a capela para vocês, e só porque eu cantei a música da batata nesse vídeo, eu acho que eu mereço muito like, é, mas eu acho que eu mereço muito like, esse é o meu primeiro vídeo aqui, o primeiro vídeo de MC Panda, assim, de gameplay, então, eu acho que eu mereço like, eu estou ficando um pouco brava, porque eu não sou tão boa quanto a Natasha nesse jogo, ainda mais com esses desafios malucos, né, e tem uma menina me chamando de fake, eu vou bater nela, mentira, não vou não, mas eu estou chateada com ela, mentira, ela não deve me conhecer ainda, se você não me conhece, vem me conhecer, eu sou a Tanaxa, ai meu Deus, bora lá, que plana esses broquinhos, tô podendo batata, ó, tô podendo da batata, eu vou começar a passar, ó, vocês vão ver, ó, aqui tá a Jusso Lady, é Jusso Lady, é a Jusso Lady, Jusso Lady, mais de mulher, adorei, eu achei ela muito, muito, muito eu, aqui, tem que ter cuidado para não bater a cabeça ali, porque a cabeça, do jeito que a minha cabeça bate ali no teto, eu já morro, vamos lá, MC Panda, eu vou conseguir, eu vou conseguir, vamos lá, e assista até o final para ouvir um pedacinho da nova música, que tem a ver com Toy of Hell, tem a ver com Toy of Hell, bora lá aqui, como é que passa nesse negócio, se eu morrer eu vou chorar, chorei, chorei pelos cantos das águas verdes, galera, eu desisto da fase, eu vou esperar a outra, mas deixa o like para eu sorrir, um salve aqui para essas gente linda, maravilhosa, bora lá, bora lá, bora lá, batatinha, até adoro aqui também, então vamos que vamos, hein, vamos que vamos, ixi, essa fase ali de novo não, mas ela é cor de batata, então eu vou passar, porque é cor da batata, e cor da batata é vida, se você ver batata, olha, meu Deus, aqui, ixi, morri, 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 olha, eu tô triste com a batata, hein, ela me chateou agora, hein, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, eu vou pular aqui, ai meu Deus, será que eu vou passar aqui, não sei não, hein, não sei não, hein, não sei não, eita, deixa eu tirar a pente com a bichinha aqui, deixa eu ficar do lado dela, pode tirar a pente, clara, tira a pente do vídeo qualquer coisa, aí, acho que ela já conseguiu, né, conseguiu, 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 bora lá então, uuuh, ai, socorro, minha cabeça aqui, é bem difícil passar em primeira pessoa, mas acho que pela minha primeira vez aqui, eu tô indo até que boa, né, porque, né, se fosse a Natasha, ela já estaria passando tudo isso aqui, se bem que eu tô passando, mas não consegui ganhar nenhuma partida ainda, né, não sei se vocês perceberam que eu ganhei nenhuma partida, é, MC Panda não é muito boa, e na paródia vocês vão descobrir, né, porque será que eu sou, que eu não sou muito boa, é, paródia tem tudo a ver com isso, que, e não é uma música, é uma paródia, cujo nome é Eu Desisto, então, vocês já devem imaginar como é que vai ser essa paródia, né, então, eu vou pular aqui, ou eu vou tentar passar mais uma vez, que eu tô, tô revoltada aqui, gente, o céu, vamos lá aqui, ai, a Nath, disse pra eu ficar com o chat fechado, por isso que eu não tô falando com o povo aqui, não, eu tô, eu tô triste, a pessoa que tá lá vestida de Natasha, tá passando tudo, será mera coincidência, eu não sei, calma, eu vou tentar passar mais uma vez, se eu morrer, podem contar que eu desisto por hoje de passar essa torre, vamos lá aqui, e primeira pessoa tá muito difícil aqui, porque tem muita gente aqui comigo, aqui, eu desisto, eu desisto, eu desisto, pessoal, e agora eu vou mostrar uma prévia da minha mais nova música, eu desisto, quero passar a torre, mas eu não consigo, todo mundo passa e eu tô no início, alguém me ajuda a passar isso, eu desisto, na primeira fase eu caio e desisto, caio da escada e volto do início, todo mundo ativa e eu só desisto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho